O autor do atentado contra a escola de Brindisi no sudeste de Itália, que matou uma estudante de 16 anos e feriu gravemente outros 5 em maio de 2012, foi condenado à prisão perpétua. Giovanni Vantaggiato, de 69 anos, tinha admitido fazer explodir uma bomba artesanal à frente do estabelecimento de ensino sem explicar o motivo.